Atenção para a prestação de conta dos recursos indicados pelo deputado federal Adalberto Cavalcante para o município de Santa Filomena. Foram empenhados 250 mil reais para a construção de uma quadra poliesportiva. 663 mil reais empenhados para a construção de uma unidade básica de saúde na Vila Baixil do Eliseu. Dependendo apenas da prefeitura. 309 mil 769 reais para a aquisição de uma retroescavadeira que inclusive já foi entregue e para a construção e limpeza de 22 barragens. Foram entregues também 3 tratores de pneus com arados no valor de 300 mil reais. 5 enciladeiras no valor de 58 mil 820 reais também foram entregues. 72 mil reais estão empenhados para a compra de 120 caixas de água. E 110 mil reais para a aquisição de equipamentos para o Conselho Tutelar. Um automóvel, 5 computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro com previsão de entrega para o mês de julho. Totalizando 1 milhão 763 mil 589 reais. Em emendas parlamentares do deputado federal Adalberto Cavalcante para o município de Santa Filomena. E aí E aí